A origem de onde começa toda essa bagunça é a mesma, para todo mundo. E aí, claro que cada pessoa vai responder de um jeito. Então eu vou, ao longo da live, falar o que a gente pode fazer de acordo com cada situação. E se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, contar alguma observação, contar o que aconteceu, podem ir mandando aqui, eu vou tentando ler enquanto eu vou explicando. Se vocês acham que tem alguém que vai se beneficiar com essas informações, que teve Covid, manda, tem um aviãozinho que vocês mandam para as pessoas e convidam as pessoas para elas assistirem, porque pode ser de grande ajuda e essas informações chegarem para mais pessoas, que isso vai ser muito bom. Então o seguinte, o que acontece? O que acontece? Covid, quando a gente tem o processo infeccioso com o Covid. Aquelas proteínas de spike, que é o que a gente tem do símbolo do Covid, que é todo de spikezinho. Aquelas proteínas que causam a infecção e elas causam no nosso intestino, o nosso intestino é a nossa porta de entrada para tudo, gente, para tudo. Então o órgão-alvo, embora a gente fale, ah, o alvo é o pulmão, né, que são os casos mais graves, é o circulatório, é o neurológico, mas na verdade é tudo conectado. Então o alvo ali, aonde chega mesmo, vai chegar no nosso intestino, né, o nosso intestino vai começar a nossa proteção, então 70, 80% da nossa imunidade está no nosso intestino. Então a gente tem dois tipos de imunidade, uma imunidade que a gente nasce com ela, que é a imunidade inata, que são as nossas células ali de defesa, que a gente vê no hemograma, e a gente tem ali toda a nossa imunidade para combater, né, as primeiras, o primeiro contato que a gente tem ali com substâncias externas, mas ao longo da vida a gente vai conhecendo mais patógenos, mais substâncias exógenas, que a gente chama, e externas, e a gente vai criando ali uma memória para combater aquilo ali. E grande parte de toda essa reação fica no nosso intestino. Então, quando a gente tem a infecção com Covid, a gente vai criar um ambiente muito inflamatório, primeiramente no nosso intestino. Nem sempre você vai ter sintomas intestinais, mas está começando toda aquela cascata inflamatória ali dentro do intestino. No nosso intestino a gente tem a flora intestinal, que eu sei que todo mundo já escutou em algum momento sobre flora intestinal, que hoje a gente chama de microbiota intestinal. E há um desequilíbrio enorme desse intestino. Então a gente tem bactérias boas, a gente tem bactérias que a gente considera que não são tão boas, ou bactérias mais inflamatórias, bactérias menos inflamatórias, mas elas estão ali no equilíbrio. Não significa que o nosso intestino a gente só precisa ter bactéria boa e bactéria anti-inflamatória, não. A gente tem que ter um pouquinho das duas, claro que as boas elas têm que estar ali sobressaindo, né, porque elas precisam de funções ali específicas, nosso corpo precisa. E quando a gente tem infecção a gente cria uma grande desbiose, que é a alteração dessas bactérias. E aí começa um monte de resposta inflamatória, e essas respostas vão sendo distribuídas para o nosso sistema. Então, olha só como está tudo conectado. A gente conecta, assim, desde a medicina ancestral, elas já falam, né, tanto a IV da medicina chinesa, enfim, medicina medieval, eles falam, né, que a gente está conectado, está tudo conectado. E tem centros da saúde que a gente nem imagina que é o centro da saúde. Então, por exemplo, ouvido, os sentidos, né, então paladar, olfato, visão, ouvido, que isso é assim, é como se fosse o centro de tudo, e tudo precisa estar conectado, porque a gente, as atividades do corpo fluam bem. Então, quando a gente tem um processo inflamatório no intestino, ele está conectado com todos os nossos órgãos, né, e aí vai ter o eixo intestino-cérebro, que é onde vai vir as queixas maiores das questões de humor, de ansiedade, de depressão, de brain fog, que a gente chama, que é o esquecimento, ou não sei aí se alguém teve covid, mas está esquecendo as palavras, esquece as coisas do dia a dia, ou às vezes até o raciocínio, tipo, está falando alguma coisa, e de repente perde o raciocínio do que estava falando, enfim, está até com dificuldade, né, no trabalho, às vezes, de criar ali uma linha de pensamento, ou uma linha do que fazer, fica meio atordoado, então, a inflamação que causa no sistema intestinal gera uma neuroinflamação. A inflamação no sistema intestinal causa uma inflamação no sistema respiratório, e aí começa no articular, no circulatório, no cardíaco, então, está tudo muito interligado, sabe? E quando a gente vai escolher as melhores estratégias para melhorar isso, a gente primeiro tem que entender o que mais aconteceu com a pessoa no covid. Teve muitos sintomas? Quanto mais fortes os sintomas, mais foi o seu corpo ali tentando combater aquela infecção, então, mais intenso foi aquele processo inflamatório. Por isso que quem é hospitalizado, quem fica muito tempo, né, tratando covid, são pessoas que podem ter risco de ter várias outras questões de saúde associadas, ou risco de vida, são casos mais sérios, porque, olha só, o corpo não dá conta daquele tanto de inflamação que vai sendo causada por as células imunes combater em covid. Então, primeiro, entender o nível que foi a sua gripe, a sua gripinha, que nível que foi aquilo ali, porque, às vezes, uma pessoa realmente vai ter ali sintomas muito leves, outras vão ter sintomas muito mais fortes, então, para uma pessoa, aquilo ali vai ser um baque, para outra, não. Se você teve muitos sintomas, pode ter certeza que as estratégias anti-inflamatórias e, assim, bem fortes, ou seja, eu vou explicar o que é uma estratégia de inflamatória mais leve, o que é uma estratégia de inflamatória mais robusta, seria legal fazer dois, três meses pós-covid e de essa estratégia mais robusta. Se os seus sintomas foram muito leves e agora você está tendo mais a queixa de queda de cabelo, unha está fraca, ou só perdeu o olfato e o paladar, eu estou falando só porque é um nível um pouquinho mais leve, tá, gente? Já foi associado, né, que perder o paladar e o olfato é um nível um pouquinho mais leve proteção de uma infecção e ir para um caminho mais grave. E aí, claro, dependendo dos seus sintomas, as escolhas vão ser muito mais fáceis de serem feitas, tá? Por isso que eu falei lá, chamando a atenção nos stories que eu fiz no Instagram, que eu ia falar coisas muito básicas, simples, mas ia ter ali também a sugestão de coisas que são um pouquinho mais complexas para a gente poder melhorar. Então, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho de cada situação e o que a gente poderia fazer para melhorar aquela situação e se vocês quiserem ir contando o que aconteceu com vocês, o que vocês estão mais precisando, que aí a gente vai fazendo troca, tá? Eu até anotei algumas coisas para não esquecer porque é muita informação e, embora eu não tenha tido Covid, eu acho, porque eu não sei se eu tive, eu não tive positivo nenhuma vez, mas a memória também anda meio ruim, meio falha. Então, é o seguinte, o que que acontece? Teve Covid, existe um processo inflamatório, principalmente na saúde intestinal. Então, para todo mundo, se todo mundo que está aqui, teve Covid, que está com interesse em saber como melhorar, comece tratando o seu intestino. O intestino é a primeira coisa. Ah, meu intestino está excelente, ele está ótimo. Às vezes, a função intestinal está excelente, mas a microbiota não. E, às vezes, a sua resistência para ter uma oscilação de função intestinal, ela é maior. Então, você não vai perceber isso. Mas a verdade é que ali no seu intestino houve, com certeza, um desequilíbrio de bactéria porque elas estavam ali combatendo um patógeno, tá? O que que é cuidar do intestino? Uma das primeiras coisas que eu falo que a gente, para cuidar do intestino, são coisas muito simples, muito básicas. E eu falo muito isso aqui sempre. Então, eu gosto muito de usar as rotinas diárias, que são rotinas diárias do Ayurveda, que é a medicina antiga, que já tinha a nossa conexão com as coisas da natureza, né? Com as coisas simples do dia a dia, que fazem um efeito incrível. Quem começa a fazer isso primeiro, segundo dia, às vezes, não vai ver diferença nenhuma, mas começa a fazer isso o tempo todo, que vocês vão ver o tanto que isso traz diferença mesmo, sabe? Na sua energia no dia, até na sua função intestinal, no seu digestivo. Então, uma das primeiras coisas que a Ayurveda fala para a gente começar já a fazer de manhã, é acordar e limpar a língua. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui já sabe disso, porque eu falo disso demais, mas tem pessoas que podem não saber. O que é essa limpeza da língua? Quando a gente acorda, durante o período noturno, a gente faz muito processo de detoxificação. E quando eu falo que Covid afeta muito o intestino, afeta o intestino e o fígado. São quase que, assim, os principais ali, combatentes daquela sujeira toda que está gerando aquele processo inflamatório. Então, no período noturno, a gente faz muito o nosso processo digestivo e o nosso processo de detoxificação. Por isso que a gente acorda de manhã, a boca tem um gosto meio estranho, algumas pessoas sentem um gosto metálico ou sentem que a boca está com um gosto ruim mesmo, sabe? Está com um mau hálito forte. A gente acorda com um gosto ruim mesmo, mas é um gosto normal. Mas tem gente que é aquele gosto bem ruim. E quando a gente coloca a língua para fora de manhã, no espelho e olha, a gente pode estar ou com uma saburra em cima da língua, põe a língua para fora e vê, a gente pode estar com uma saburra muito amarelada ou a gente pode estar com uma saburra mais esbranquiçada. Existem outros tipos também, mas vou falar os básicos, tá? Quando a gente está com essa saburra mais branca, significa que o seu processo digestivo está muito dificultado. E às vezes o seu intestino funciona normal e você nem sabe disso. Então, a língua é um ótimo parâmetro para a gente avaliar. Então, você vai colocar a língua para fora e vai ver como que ela está. Independente se ela está linda ou não, se ela está rosinha, está com aparência maravilhosa, a gente faz a limpeza porque a gente remove essas toxinas, a gente se limpa todo dia, tano ou não tano inflamado. Então, pega ou uma colher, pode pegar uma colher de inox, deixar ela separada, ou um limpador de língua. Um limpador de língua que pode ser de cobre ou de prata. Existem os limpadores de plástico, eu particularmente não gosto de indicar de plástico porque eu acho que plástico é mais um plástico na nossa vida e o ambiente, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que jogar fora. O ideal é não ter saburra? Sempre vai ter um pouquinho porque a gente vai detoxificar à noite, a gente vai se limpar no processo do sono ali, mas quando aquilo ali está muito branco ou está muito amarelado, significa que você está produzindo muita toxina e está com muita dificuldade digestiva.